E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a segunda parte do nosso bate-papo sobre o desperdício de potencial que a gente tem à disposição no GNU Linux, enquanto a gente não aprende a utilizar o Shell, tanto quanto plataforma, como quanto interface entre o utilizador e o sistema operacional. Mas antes, é claro, os nossos recadinhos de sempre, não se esqueça de deixar o seu like logo no início, se você não gostar do vídeo, depois você pode dar o dislike, não tem problema, ou tirar o seu like. Você pode deixar aí um comentário para que a gente saiba que você esteve por aqui. Também é importante que se você ainda não for inscrito, faça a sua inscrição e principalmente compartilhe esse vídeo, porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível, ok? Então, dados os recados, vamos ao que interessa, que é a continuação do nosso bate-papo. Muito bem, na primeira parte, nós chegamos a dois pontos muito importantes. O primeiro, é claro, é que não dá para desbloquear todo o potencial do GNU Linux se você não conhece o Shell. E aqui eu me refiro ao Shell tanto quanto uma plataforma onde nós podemos executar comandos e invocar programas, quanto aquele programa especial chamado Shell, que providencia para a gente uma interface entre o utilizador e o sistema operacional e ainda fornece uma linguagem que nós podemos utilizar para criar, de fato, programas. Em função disso, nós chegamos ao segundo ponto, que é aquele que, na falta de uma ferramenta que faça exatamente aquilo que nós queremos, nós podemos recorrer ao Shell e seus recursos, inclusive aos programas que estão instalados e são executáveis pelo Shell, são controláveis pelo Shell para criar as nossas próprias ferramentas. Então, nessa segunda parte, nós vamos conhecer um pouquinho melhor o Shell, saber o que é o Shell e descobrir o que é possível fazer com ele. Como eu já antecipei, quando a gente utiliza a palavra Shell dentro do nosso contexto, a gente pode estar se referindo a duas coisas. Primeiro, àquele programa que, ao ser executado, fornece para a gente, lá no terminal, uma interface de texto entre o utilizador e o sistema operacional e que também vai funcionar como um interpretador de comandos. Um interpretador que, inclusive, tem capacidade de programação. Então, ele é um interpretador programável de comandos. A outra possibilidade de significado é o de uma plataforma. Uma plataforma onde nós temos à disposição, é claro, a própria interface Shell, mas também temos, através desse Shell, a possibilidade de utilizar certos mecanismos para invocar programas. Programas que nada têm a ver com o Shell, mas estão à disposição no nosso sistema operacional. E quando eu falo programas, eu não estou só me referindo àqueles programas que foram criados para serem utilizados no terminal, que possuem uma interface adaptada ao uso no terminal. Eu me refiro também àqueles programas que possuem interfaces gráficas, aqueles que nós utilizamos nos nossos ambientes gráficos, com janelas, botões e coisas desse tipo. Todos esses programas podem ser invocados pelo Shell como plataforma. O que dá até uma dica sobre as possibilidades, né? Mas, só para fechar esse tópico, a invocação de programas, mais os recursos do próprio Shell, mais alguns mecanismos que também são acionáveis pelo Shell, vão dar para a gente esse sentido de Shell como plataforma. Para deixar registrado, se nós estivermos falando do Shell do sistema operacional GNU, do GNU com o Linux, nós estamos falando de um programa chamado Bash, o GNU Bash. O Bash, então, é o Shell padrão de sistemas operacionais GNU com o Linux. E aí vale uma observação, porque muitos sistemas operacionais que têm o kernel Linux como base, não têm o sistema operacional GNU para fornecer todos esses recursos acessíveis pelo utilizador. Esses sistemas operacionais, que a gente também chama de distribuições, não são necessariamente distribuições GNU com Linux. Pode até haver uma ou outra ferramenta GNU, mas o foco deles não é oferecer um sistema operacional GNU com Linux. Mas, fora esses casos especiais, de um modo geral, mesmo aquelas distribuições que dizem não fornecer um sistema operacional GNU com Linux, são perfeitamente compatíveis. Eventualmente, você vai encontrar um outro Shell em função disso, como, por exemplo, o ZSH sendo o Shell padrão para o uso interativo, que é aquele uso do Shell diretamente no terminal, diferente do uso em scripts. Mas, mesmo nessas situações, o Bash ainda poderá, e provavelmente estará à disposição, para executar scripts que foram criados utilizando os recursos específicos do Bash. Mas isso é um outro assunto, a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade. Antes da gente prosseguir, eu preciso que você entenda o que eu quero dizer com distribuição GNU Linux e sistema operacional GNU Linux. O sistema operacional GNU Linux, como você pode ver aqui nesse diagrama, é aquele composto por um kernel chamado Linux, um programa que faz toda a parte de controle dos recursos da máquina, mais os componentes aqui do projeto GNU, que é um projeto que, desde a sua origem, visa o desenvolvimento de um sistema operacional completo, parecido com o Unix, mas com a característica, com o propósito de ser um sistema operacional livre, segundo aqueles conceitos que nós vimos no primeiro vídeo. Já as distribuições vão além disso, vão além desses componentes GNU e Linux. elas também incluem outros programas de origens diversas. Como assim programas de origens diversas? O seu editor de textos gráfico, o seu ambiente gráfico, a sua calculadora, o seu editor de música, o seu tocador de música. Nada disso faz parte do projeto GNU. São programas desenvolvidos por outros projetos e o que as distribuições fazem é baixar as fontes desses programas, compilar, empacotar, como se diz, e fornecer para os seus utilizadores. Então, como distribuições, nós temos Debian, Fedora, Ubuntu, que fazem esse tipo de trabalho. Algumas distribuições não chegam a esse ponto de compilar tudo. A compilação é feita na máquina do próprio utilizador. Mesmo assim, existem recursos, existem ferramentas que elas desenvolvem para facilitar esse processo. Isso é o que a gente chama de distribuição. Maravilha! Agora que a gente está falando a mesma língua, eu vou detalhar um pouco melhor as características do Shell utilizado como plataforma, ou visto como uma plataforma, e o Shell utilizado como uma interface e interpretador de comandos. Lembrando que eu vou começar pela plataforma, mas a plataforma não exclui o programa Shell. Na verdade, quem vai montar para a gente essa plataforma é justamente o programa do Shell. No nosso caso, que estamos tendo aqui uma experiência padrão de uso do sistema operacional GNU com Linux, esse Shell será o Bash. Obviamente, o Shell padrão do GNU Linux. Agora, é possível que você esteja usando outros Shells, SH, FISH, deixa aí nos comentários por que você utiliza esses outros Shells e não o Shell Bash. Em outra ocasião, talvez a gente entre nessa conversa de outros Shells além do Bash. Mas, para esse momento, é importante que você, se quiser experimentar uma coisa ou outra ao longo desse nosso papo, garanta que está utilizando o Bash. Muito bem, vamos em frente. Começando pelo aspecto plataforma, o que caracteriza essa plataforma é a invocação de programas e comandos internos do próprio Shell através de palavras seguidas de seus argumentos. Nesse processo, pode haver também o uso de alguns operadores do Shell que vão acionar mecanismos possibilitando a construção de comandos bem mais complexos. Como, por exemplo, o encadeamento de programas ou de comandos para a realização de processamentos complexos. Também, através dessa plataforma do Shell, nós podemos ler e escrever conteúdos em arquivos. A rigor, através dessa plataforma, nós não precisamos sequer abrir editores, enfim, para incluir dados em arquivos ou ler o conteúdo de arquivos. Tudo isso é possível por padrão pelas ferramentas do próprio Shell, pelos mecanismos do próprio Shell acionados por seus operadores. Em relação aos programas, especificamente, tudo que existir instalado no seu sistema operacional poderá ser invocado pelo Shell, fazendo parte, compondo os nossos comandos. Mas existe um conjunto bem básico de programas, que eu diria até que seriam os programas essenciais, que são aqueles programas tradicionalmente encontrados em qualquer sistema operacional parecido com o Ionix. Se a gente estiver falando do sistema operacional GNU com o Linux, o projeto GNU fornece vários desses programas, se não todos, na forma de algumas suítes, como, por exemplo, é o caso do Core Utils, onde você vai encontrar programas como o LS, como programas MKDIR, e outros de uso bastante corriqueiro, mas também de outras suítes, como é o caso do GREP, do SED, do AWK, ou, então, no caso de projetos como o Find Utils, que tem o Find, o Locate, o Exargs, e assim por diante. Então, todos esses programas são os programas que, tradicionalmente, são encontrados em qualquer sistema operacional parecido com o Ionix. E é graças à existência desses programas em todos esses sistemas que as nossas soluções poderão ser, inclusive, portadas de um sistema operacional para outro. Isso, por si só, já é uma vantagem enorme. Quanto ao próprio Shell, ao Bash, todos os seus recursos estão disponíveis nessa plataforma para uso, tanto no modo interativo, que é aquele onde você digita comandos no terminal, quanto para o modo não interativo, que são aqueles comandos digitados em um arquivo de texto que poderá ser executado, os chamados scripts. Quando a gente pensa no Shell como uma interface, é nela que o utilizador vai expressar a sua vontade digitando textos. Lembra que eu falei? A expressividade em relação à capacidade que a gente tem de descobrir funcionalidades. O Shell é caracterizado por essa ênfase, por esse foco em permitir que o utilizador seja bastante expressivo quanto ao que quer. E, aliás, é daí que vem também a minha provocação de que não existem comandos do Linux. Porque, de fato, o Linux é um kernel, não tem comandos. Você poderia estar se referindo ao sistema operacional GNU com Linux e, equivocadamente, é claro, porque o sistema operacional só é usável através da parte GNU do GNU com Linux, então seria o sistema GNU. Mas, enfim, o que existem são os nossos comandos. Nós damos os comandos. E essa é uma perspectiva que precisa ser bastante trabalhada se a gente quiser dominar a linha de comandos, se quiser dominar o uso e a programação do Shell. Mas, também, esse é outro papo para outra ocasião e eu tenho até alguns vídeos aqui falando sobre isso. Eu vou deixar nos cards em algum lugar que eu não sei onde. Enfim, voltando ao assunto, essa comunicação, então, entre o utilizador e o sistema é feita através de texto. Eu digito texto dizendo o que eu quero que o sistema faça. E o sistema me responde, quando for o caso, através, também, de mensagens de texto. Agora, a mágica acontece mesmo é quando a gente digita uma linha de comando, tecla Enter e o Shell passa a interpretar aquilo que nós escrevemos. Essa interpretação é um processamento que vai ocorrer em várias etapas, mas ela deve seguir algumas convenções. Para começar, eu tenho que falar, tenho que me expressar, segundo as convenções de sintaxe do próprio Shell. Não necessariamente uma sintaxe de programação. Como nós dissemos, tudo se parece muito com programação, mas não é necessariamente a criação de programas. Eu me refiro à forma de escrever comandos tanto na linha de comandos, quanto em um script. Então, essas sintaxes são convenções sobre como eu devo me expressar para que a minha vontade seja atendida pelo sistema operacional através do Shell. Então, o Shell vai interpretar a minha vontade, o meu comando, e vai providenciar a execução daquilo que eu solicitei. Nesse aspecto, o Shell é quem vai fazer, aí sim, a invocação de várias chamadas de sistema, que são funções de uma interface entre o próprio Shell e o kernel, para que, aí sim, o kernel providencie a execução de uma coisa ou de outra. Enfim, mas quem vai coordenar tudo isso, quem vai providenciar e fazer essas chamadas será o Shell. Olhando um pouquinho mais a fundo a questão da sintaxe, aí sim, pensando no Shell como uma linguagem, e eu costumo dizer, o Shell não é uma linguagem, ele tem uma linguagem, através da qual nós podemos determinar como, quando, sob quais condições e com que dados os nossos comandos serão executados. Então, essa é a característica principal do Shell, visto do ponto de vista de uma linguagem. Essa linguagem do Shell vai me permitir determinar ou predeterminar como os comandos serão executados. Se a gente fosse classificar essa linguagem do Shell de alguma forma, ela seria uma linguagem procedural, imperativa, estruturada, e o BESH possui recursos bastante ricos para que eu possa expressar a minha vontade na forma de programas. Em relação aos dados, ou tipagem de dados, por padrão, no BESH, todo dado é de tipo indeterminado. Sendo uma interface de texto, é claro que o dado, por padrão, será um texto. E apenas nos contextos onde esses dados serão, de algum modo, processados, é que tanto os programas como até os próprios comandos internos do BESH, inclusive aquilo que será executado ao longo do processamento da nossa linha de comandos, é que esses dados poderão assumir outras formas. Basicamente, serão inteiros, eventualmente, participando de operações aritméticas. Fora isso, quase sempre serão texto. Aliás, é uma boa oportunidade para dizer que na linha do comando que a gente escreve, nada é, de fato, avaliado. O que o Shell processa é justamente aquela sequência de caracteres que a gente digita. Somente no contexto da execução de comandos e de comandos internos do próprio Shell e até no processamento da nossa linha de comando, é que esses dados poderão ser avaliados. Mas, de cara, é tudo texto. Consequência disso, não existe também essa coisa de estados lógicos booleanos, verdadeiro e falso. O que existe, e é sobre isso que a gente monta, a lógica dos nossos programas, são os estados de término dos comandos. Se o comando terminou com sucesso ou se ele terminou com erro. Então, para concluir esse nosso papo, essa parte do vídeo agora, eu quero falar com vocês sobre aquelas características da plataforma Shell que vão ajudar a gente a aproveitar todo o potencial do sistema operacional Gnolinux, inclusive aquelas características que vão nos ajudar a ganhar tempo tendo um sistema operacional Gnolinux à disposição, instalado no nosso computador. Essa abordagem ainda será sobre as características do Shell como plataforma, mas se vocês quiserem, e eu vou lançar o desafio aqui no canal pela primeira vez, é só me ajudar a chegar a meta de 250 likes nas próximas 48 horas, ou então encher essa área de comentários aí, de pedidos, que eu vou dar continuidade a esse nosso papo, demonstrando e analisando algumas das minhas próprias soluções para ganhar tempo e aproveitar o potencial do Gnolinux através da linha de comandos, através do uso do Shell. Se vocês quiserem que eu faça isso, então está lançado o desafio. 250 likes nas próximas 48 horas, ou então um monte de comentários pedindo que a gente continue esse papo. Só para adiantar, eu tenho aqui uma função muito interessante que me permite navegar rapidamente entre diretórios, ou seja, trocar de diretórios. Vocês devem conhecer o comando CD, que é um comando interno do Bash, e muita gente acaba utilizando outro Shell como o ZSH, porque existe lá no ZSH uma função que faz algo bem parecido que eu faço com a minha função. Então, não seria nenhuma justificativa para eu migrar de Shell. Afinal de contas, como nós dissemos na primeira parte, se falta alguma funcionalidade, a gente desenvolve essa funcionalidade, a gente cria algo para suprir essa necessidade. Então, lançado o desafio, a gente pode continuar, mas vai depender de vocês, ok? Vamos então ao que interessa. Para começar, o Shell que a gente utiliza hoje, o Bash que a gente utiliza hoje, herda muitas coisas que foram implementadas lá no início do sistema operacional Unix. E uma dessas heranças é a própria característica de uso da plataforma segundo a filosofia Unix. Na verdade, os programas desenvolvidos seguindo essa filosofia costumam ser programas simples. Simples não no sentido de serem fáceis de ser feitos, de triviais, mas simples em relação ao que fazem. Eles fazem uma coisa, fazem muito bem, tem algumas opções, mas sempre em torno, sempre gravitando aquela finalidade primordial do aplicativo, do utilitário. Assim, esses utilitários trabalhando junto com os outros utilitários, como nós já repetimos aqui várias vezes, serão capazes de juntos realizar processamentos complexos. Isso está na filosofia Unix. Agora, a filosofia Unix, ela tem essa característica, nós vamos ver o enunciado daqui a pouco, ela é possível, ela é viável, graças à implementação, também lá no início do sistema operacional Unix, de um mecanismo chamado de pipe, cano em inglês, encanamento em inglês, onde a saída, aquilo, o texto, o fluxo de texto produzido por um comando pode ser passado para outro comando. A rigor, sendo mais preciso, os dados produzidos por um processo podem ser transferidos para outro processo. E assim, é que se dá essa ligação entre os vários comandos e programas para que eles executem esses processamentos complexos. Cada um fazendo o que faz de melhor. Agora, da parte do próprio Shell, o mais interessante é que nós temos três formas de criar comandos personalizados. Nós podemos fazer isso com os chamados apelidos ou aliases, mas também podemos criar alguns comandos personalizados bastante mais complexos, como por exemplo, através de funções e scripts. Uma função é basicamente um pequeno script, mas que você não salva em um arquivo exatamente. Você carrega essa função na própria seção do Shell e ela fica à disposição. Isso também pode ser feito com scripts, mas as funções têm algumas características diferentes dos scripts, que são arquivos criados para serem invocados e só serem executados, só estarem à disposição a partir do momento da sua invocação. As funções podem, eventualmente, ser invocadas na própria inicialização do Shell, o que, em algumas situações, é bastante interessante. Mas nós vamos ver isso com calma aqui nos próximos slides. Para conhecer um pouquinho melhor o que diz a filosofia Unix, um dos enunciados que eu mais gosto é justamente da pessoa, do programador, que implementou os pipes no Shell do Unix, que foi o Douglas McIlroy. E, segundo ele, a filosofia Unix é descrita da seguinte forma. Eu vou ler dessa vez. Escreva programas que façam apenas uma coisa, mas que a façam muito bem. Escreva programas que trabalhem juntos. Escreva programas que manipulem fluxos de texto, pois esta é uma interface universal. Isso, segundo Douglas McIlroy, é a filosofia Unix. E é aquela definição que eu costumo utilizar também e que costuma me guiar na forma de eu me relacionar com o Shell como plataforma, não só como interpretador de comandos, mas inclusive. Nós também já falamos sobre os pipes e redirecionamentos agora há pouco, só para finalizar e deixar registrado aqui para você poder assistir depois. Aqui estão as características, o que é o tal do pipe, mas o redirecionamento eu não tinha comentado ainda. Mas lembra que eu falei sobre ler e escrever em arquivos? Então, enquanto os pipes permitem a troca de dados entre comandos de forma simplificada, entre processos, os redirecionamentos é que vão possibilitar que a saída de comandos, a saída de processos seja desviada do seu destino original, que seria o próprio terminal, a tela do terminal, para arquivos. E vice-versa, por redirecionamento, em vez de utilizar o teclado, nós podemos utilizar o conteúdo de arquivos para originar os dados, para ler os dados que os nossos comandos e processos interpretarão ou receberão. E, finalmente, falando aqui sobre a personalização de comandos, eu já comentei também, temos apelidos, funções e scripts. Através desses recursos que já são aí sim recursos do próprio Shell, nós podemos, por exemplo, encurtar a digitação de certos comandos ou, então, encurtar a digitação daqueles comandos que nós repetimos muito. E esses apelidos são perfeitos, principalmente, quando a gente está falando de uso no modo interativo, ou seja, digitando coisas no terminal. Então, eu tenho aqui um comando enorme para subir um servidor ou, então, um comando enorme para fazer uma transferência de arquivos de backup. Enfim, eu crio um apelido e só invoco esses três ou quatro caracteres que todo esse comando é executado. Já em relação às funções, como eu já disse, são quase que scripts, só que bastante reduzidos. Às vezes, o que a gente quer ter à disposição na forma de um script são lá três, quatro linhas de comandos, mas que envolvem alguma lógica, alguma condição ou, então, dependem de argumentos, a gente pode criar uma função para essa finalidade sem precisar criar um arquivo de script. Eu gosto muito mais dessa solução, porque as minhas funções ficam armazenadas no meu BestRC. Então, iniciando o sistema, elas já estão à minha disposição. Se você tiver pouca memória, preocupação com memória, eu também acho que isso não deve ser motivo para você evitar usar funções, porque, no final das contas, é tudo texto e, para você ter uma ideia, eu tenho um monte de função e o meu BestRC só dessa parte não passa de 8K de texto, ou seja, um arquivo de 8K é minúsculo, não é nada em relação mesmo aos recursos de memória de máquinas bastante modestas e antigas, ou seja, vale muito a pena. Agora, arquivos, evidentemente, o armazenamento permanente, o armazenamento em disco e em SSD é sempre mais generoso, nós sempre temos mais espaço ali e, para algumas pessoas, pode ser mais prático administrar ou fazer backup desses scripts do que fazer backup do seu BestRC. Eu, sinceramente, não vejo muita diferença, é só uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu prefiro que scripts que seriam muito pequenos sejam, na verdade, funções, sejam transformados em funções e fiquem à minha disposição. Especialmente aqueles que eu utilizo muito através do terminal. Agora, scripts que, embora curtos, sejam invocados, olha só que legal, dá para invocar scripts pela interface gráfica. Então, esses, onde a invocação não é feita na linha de comandos, esse eu gosto de deixar na forma de scripts. Mas, de novo, valendo aquele desafio de nas próximas 48 horas, a gente tem aqui 250 likes ou então um monte de comentários, eu vou mostrar para vocês algumas dessas soluções numa continuação desse papo. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui e eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, que não é só uma introdução ao que é o Shell. Muita gente pergunta, mas o que é esse Shell no final das contas? Você está aqui oferecendo curso toda hora, curso Shell GNU Linux? Aliás, da data da publicação desse vídeo, amanhã, hoje é dia 30 de março, amanhã é 31 de março, encerram-se as inscrições para a próxima turma, turma de abril, do curso Shell GNU Linux. Aproveita que ainda dá tempo de você fazer parte da nossa comunidade de aprendizado permanente do Shell. Como assim? Fazendo a sua inscrição, você não só participa das aulas ao vivo desse curso, como também tem acesso a um repositório onde você, enquanto existir essa comunidade, enquanto existir esse repositório, vai poder tirar dúvidas todos os dias, não só nos dias das aulas, vai poder consultar o material de apoio, vai poder, inclusive, participar de outras turmas desse curso Shell GNU. Aliás, de vez em quando, até eu lanço aqui um curso intensivo, e você também vai poder participar gratuitamente desses cursos intensivos, esses cursos especiais. Mas, corre lá que ainda dá tempo se você está assistindo esse vídeo entre 30 e 31 de março de 2023. Mas, mesmo assim, mesmo que você não possa, não queira fazer o curso agora, eu agradeço demais a sua paciência de acompanhar essa minissérie, esse nosso papo, que também foi um desses cursos especiais que eu mencionei há pouco, e principalmente que você tenha entendido o nosso pequeno clickbait como uma brincadeira, não foi nem a intenção, acabou sendo um clickbait porque trouxe bastante visualização, mas não foi intencional, a intenção era brincar com o jogo de palavras, não perca tempo com o GNU Linux, quando na verdade, tendo um GNU Linux, não há por que você perder tempo, o GNU Linux te dá uma infinidade de opções, de ferramentas, para que você trabalhe com muito mais agilidade e eficiência, tá certo? Um grande abraço a todo mundo e a gente vai se falando. e a gente vai se falando Obrigado.